Vamos por essa estrada. Já estamos chegando. Prometi estradas de terra, né? Quando éramos adolescentes, a Leira e eu sempre corríamos de buggy por aqui. Eu sempre ganhava. Espero que você tenha se cansado dessa rivalidade. Rivalidade? Colega, no México chamamos de família. Vamos cortar pelo rio. Isso é perto de Água Azul. Já estamos chegando. Continua.